Ver no B, a mídia, uma hora dessa, estaria, olha esse B que não cuida dos índios, olha, ia pegar um monte de índio morrendo, né, ia jogar, ia ser três dias batendo no B, né, mas agora com amor, gente, não é que as coisas não acontecem, é que elas não são divulgadas, né, simples assim. E na questão de juiz, de qualquer pessoa que tem envolvimento com o crime, gente, isso é uma parceria muito, muito perigosa, por quê? O cara do crime, ele não tem nada a perder, se ele falar, faz isso, e você falar, não, isso não dá, dá, se você não falar, eu vou jogar no ventilador que nós é parça. E aí, o juiz vai lá e agora faz aquilo, solta fulano, rapaz, você tá me pedindo demais, rapaz, solta fulano, porque senão você já sabe como é que funciona, não tenho nada a perder, vocês têm, vocês têm cargo, têm salários altos, eu sou bandido. Ou você faz, ou o que você acha que eu vou fazer, né, é a pior merda que tem é uma pessoa se envolver com o crime. E o negócio é que na hora os caras não vê, né, na hora ele só vê isso aqui, ó, milhões e milhões, né, salveu o money, aí depois o pudim azeda, Porque uma hora o pudim azeda, os caras não vão fazer essas parcerias aí de graça, quando azeda, ou eles prejudicam o povo brasileiro, ou a notícia vira, a notícia sai em todos os lugares, porque os caras não têm nada a perder, né, quem tem somos nós e quem tá com a parceria deles lá.